Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Aquela linda salva de palmas O apóstolo Paulo disse uma vez Que não se envergonhava do Evangelho Porque ele é o poder de Deus E muitas vezes a gente repete a mesma palavra Mas temos nos envergonhado Nós não temos crido Que ao darmos a boa notícia E ao orarmos em nome de Jesus Que a obra será feita E o resultado é que pessoas não se libertam Não são curadas Eu acho que eu tenho que fazer o exame Daquilo que eu creio Apesar de eu estar vendo grandes obras de Deus Eu penso que ainda temos muita coisa Que está sendo perdida Que nós não estamos entendendo Que não estamos assumindo Estive na campanha do Nordeste Tanto Aracaju A Praça dos Mercados Nunca viu tanto povo quanto viu E tanto milagre quanto viu Mas foi tanto milagre Que as pessoas curadas à vista Eu nem chamei para poder dar testemunho E veio do ouvido algumas E depois que eu parei ali Mas foi tanta coisa E os obreiros e ser missionários Havia muitas pessoas contando de bênçãos E Maceió Eu já contei aqui Mas foi tanta coisa boa Que os pessoal Vamos mudar o nome dessa cidade Não pode chamar mais Maceió Oh, por quê? Ainda tem que chamar Boaceió Porque o negócio de mar não está certo É muita coisa que Deus está fazendo aqui hoje E eu orei em Maceió À tarde e à noite Por pessoas que tinham problema Com Zika e Chikungunya Que é uma epidemia em certas partes lá Mas vem muita gente Aquela multidão na frente ali Depois da oração Eu só chamei para dar testemunho Os que estavam mais críticos à situação Falei, se não é muito forte a coisa Não venha E veio um grande número de pessoas Vou compartilhar com você alguns casos Roda por favor Em nome de Jesus As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti Estão assustando a população brasileira A região nordeste é a mais afetada pela Zika e pela Chikungunya Sabemos que não há surto que resista ao poder do Deus vivo Dirigido pelo Espírito Santo O missionário R.R. Soares visita uma das cidades atingidas por esta epidemia O Brasil está passando por duas pragas Além das outras que já existem Uma é a tal da Zika A outra do Chikungunya Pois eu venho diante de ti agora Pedir que o senhor desça com poder aqui Para curar todas essas pessoas Eu quero a cura completíssima agora O que é que Deus fez agora? Me curou Porque eu não estava aguentando fechar as minhas mãos Você também teve Chikungunya? Três vezes Três vezes? Três vezes Essa praga volta pessoal Está proibida a partir de hoje Jesus cria aqui Um repelente espiritual Para não tocar mais O que é que você não podia fazer? Eu não podia fechar as mãos Os pés eu ia andar Era como um papagalho Como é que o papagaio anda? Era assim, pastor Assim? Você ia aguentar andar de jeito nenhum Então anda normal agora E a mão também saiu Agora a mão quando eu cheguei aqui Estava doendo Desde ontem Desde ontem estava doendo Ô Glória a Deus Missionária eu sou professora E eu já estava Já estou com sete dias de atestado Não consegui lecionar Com as pernas pegando fogo Uma quentura enorme Febre A boca toda estourada Isso é o que? Segundo o médico lá em Lago das Flores Lá onde eu moro É chikungunha Ele falou que era Ele falou que E agora? O que Deus fez? Agora eu vim no carro As pernas Até o motorista disse Passa para frente O senhor está tão incomodada E aquele fogo nas pernas Quando o senhor fez a outra oração Para a coluna Eu digo Meu Deus Me cura agora Já na coluna E quando o senhor terminou De fazer a oração Passei a mão nas pernas Olhei para o meu marido Eu digo Nem acredito Está livre? Ô palmas para Jesus Que bonito Jesus São tantos casos Que não conseguiremos mostrar Todos de uma vez Por isto Acompanhe o agir de Deus Nos próximos dias E a alegria Daqueles que são libertos De todos os sintomas Jesus merece Uma salva de palmas Olha pessoal Ô glória a Deus Olha Eu tenho uma palavra Para estudar com você agora Eu queria que você abrisse A Bíblia No Salmo 42 O versículo É o de número 8 Uma palavra Muito bonita Aqui Que o salmista Deu um recado Para nós De como é que Deus Opera O que nós devemos fazer Amigo Salmo 42 8 Diz assim Contudo O Senhor Mandará De dia A sua misericórdia E de noite A sua canção Estará comigo A oração Ao Deus Da minha vida Ele estava falando De tanta coisa ruim Que acontece Com o povo Até com o povo De Deus E dizendo Que um abismo Chama outro abismo Ele que trouxe Essa revelação Porque é verdade Quando você deixa Uma coisa errada Entrar em você Você tem obrigação De ir a Deus E pedir a Deus Tire isso de mim Pode ser um pecado Pode ser uma doença Uma perturbação Um desejo errado Que ainda não é pecado Mas você tem que chegar Diante dele e falar Deus eu não quero saber Disso não Tire de mim agora Porque um abismo Chama outro abismo Agora se entrou O que eu vou fazer O salmista disse Para nós aqui Então vamos ler de novo O versículo Que a gente vai entender Contudo o Senhor Mandará De dia a sua misericórdia A Bíblia diz Que as misericórdias De Deus Se renovam A cada manhã O dia nasceu As misericórdias Se renovaram Você pode agradecer E falar Deus obrigado Eu até ontem Caí Me sujei Mas hoje Eu quero começar Uma nova vida Claro que Se você Ofendeu alguém Tem que pedir perdão Se tomou algo De alguém Tem que restituir Se causou Uma desonra Tem que chegar E se acertar Com a pessoa Mas Deus Manda misericórdia Até para você Ser bem aceito Aos olhos da pessoa Isso é durante o dia E a noite O que acontece É que ele disse E de noite A sua canção Estará comigo Mas que canção É essa Missionário Não é aquela canção Triste É uma canção De Deus Deus eu não presto Não tem jeito Não vale nada Ele colocou aqui A oração Ao Deus Da minha vida Deus na verdade Eu não presto Eu tenho Eu tenho Me escondido Eu tenho Feito o que Eu não deveria fazer Mas pai Eu tenho o direito De ser feliz Eu quero que o Senhor Volte a me usar Eu quero que a tua luz Volte a brilhar No meu caminho Eu quero a tua força Em mim Eu quero ser aquela pessoa Com quem tu podes contar E que vai usar A tua autoridade Para se libertar E libertar outras pessoas Essa canção É tão linda Para Deus Curve a cabeça E feche os olhos Pai Nós fazemos uso Agora da tua misericórdia Que de dia está conosco E de noite Oh pai A tua canção Nos visita Que a oração Que fazemos a ti Que abrimos o coração Em que não aceitamos Nenhuma força maligna Nós nos unimos Agora em fé E em nome de Jesus Eu abençoo essa pessoa E digo Todo mal Sai dessa vida Não volte mais Em nome de Jesus E você diz Amém Abra a Bíblia lá E Lucas Deus sabe porquê E se ela perdeu Perdeu Amanhã ela ganha Glória a Deus por isso Nós vamos agora Ver uma coisa Muito importante No Evangelho De Lucas Capítulo 1 Começa no versículo 5 Talvez você já ouviu Essa história aqui Várias vezes Mas tem um fato Que me chamou a atenção E esses dias Que eu estou falando Quando a Bíblia diz Não temas Quer dizer Não deixa a dúvida Entrar no seu coração Não perca a fé Aqui em Lucas Capítulo 1 Versículo 5 Diz assim Existiu No tempo de Herodes Rei da Judéia Um sacerdote Chamado Zacarias Da ordem de Abias E cuja mulher Era das filhas De Arão O nome dela Era Isabel Então a coisa aqui Estava tudo certa Tinha um detalhe E eram ambos Justos perante Deus Que não era Coisa de pecado Que impediu Que ela Tivesse a benção Vivendo Irrepreensivelmente Em todos os mandamentos E precei do Senhor Casal perfeito Que é difícil ter Sempre tem um Que é puxado a briga Ou sei lá mais o que Bom Aqui não Aqui a coisa era perfeita E não tinham filhos Porque Isabel era estéreo E ambos eram avançados em idade Você vê que a coisa Parecia que não ia funcionar De jeito nenhum Naquela casa Nunca teria crianças Casaram-se jovens Foram amadurecendo Agora eram velhos E nunca transgrediram Às vezes é pecado Tem pecado Às vezes no marido Ou na mulher Que faz a família Toda ser destruída Fica uma maldição Na família E a pessoa esconde É como se ela tivesse Eu quero que se deixe Os meus filhos e tudo E às vezes Vai até Perdição eterna Esse não Era casal justo Irrepreensível Não era nada disso Mas o neném não vinha Aí aconteceu um fato Que eu vou lhe falar Daqui a pouquinho Vamos lendo aqui Que você vai entender E aconteceu o que? Exercendo ele o sacerdócio Diante de Deus Na ordem da sua turma Segundo o costume sacerdotal Couve-lhe em sorte Entrar no templo do Senhor Para oferecer o incenso E toda a multidão do povo Estava fora Orando A hora do incenso Então O anjo do Senhor Lhe apareceu Posto em pé À direita Do altar Do incenso E Zacarias Vendo Turbou-se E caiu Temor sobre ele Quando viu o anjo Mas o anjo Lhe disse Zacarias Não temas Porque a tua oração Foi ouvida E Isabel Tua mulher Dará a luz Um filho E lhe porás O nome de João E terás prazer E alegria E muitos se alegrarão No seu nascimento Porque será grande Diante do Senhor E não beberá vinho Nem bebida forte E será cheio Do Espírito Santo Já desde o vento De sua mãe E converterá Muito dos filhos De Israel O Senhor Seu Deus E irá Diante dele No Espírito E virtude De Elias Para converter O coração Dos pais Aos filhos E os rebeldes A prudência Dos justos Com o fim De preparar Ao Senhor Um povo Bem disposto Tudo isso aqui Dá mensagem Fenomenal Mas eu quero chegar lá Então disse Zacarias Ao anjo Como saberei isso? Pois eu já sou velho E minha mulher Avançada em idade E respondendo O anjo Disse-lhe Eu sou Gabriel Que assisto Diante de Deus E fui enviado A falar-te E a dar-te Essas alegres novas Todavia Ficarás mudo E não poderás Falar até o dia Em que essas coisas Aconteçam Porque não Cris nas minhas Palavras Que a seu tempo Se hão de cumprir Vamos dar uma paradinha aqui No versículo De número Dez O anjo Disse-lhe Mas o anjo Zacarias Não temas Ele estava turbado Ele ficou todo agitado Quando viu o anjo E era justo Íntrigo Irrepreensível Recebe a visita E ficou tudo turbado E o anjo Disse-lhe Não temas Não duvide Mas por que Que não devia temer? Porque a sua oração Foi ouvida Muita gente É igual Zacarias Ora a vida toda E quando chega O milagre Teme Perde a benção Por pouco Zacarias Poderia ter perdido A benção aqui A pessoa Simplesmente Não acredita Que aquilo ali É a resposta A sua oração Desde pequeno Desde novo Vai orando Eu quero Eu preciso Deus É a minha vida O Senhor prometeu E aí o dia Que vem a resposta Mas será que foi Deus? Que coisa séria E o Zacarias Fez isso Quando ele fez isso O anjo Antes de fazer O anjo disse Porque a sua oração Não tem Porque a tua oração Foi ouvida Isabel tua mulher Dará a luz Um filho E lhe parará O nome de João E deu todas As coordenadas aqui Como isso aconteceria No versículo 18 Mas como saberei isso? Ora Pela mesma fé Que Deus havia dado a ele Que fé Para poder buscar E receber a bênção Como saberei Se já sou velha Minha mulher avançada Respondeu o anjo E disse Eu sou Gabriel Que assisto diante de Deus E fui enviado A falar Larte e adarte Essas alegres novas Todavia ficarás mudo E não poderás falar Até o dia Em que essas coisas aconteçam Porquanto não creste Nas minhas palavras Que a seu tempo Se iam de cumprir Ele tinha que crer Meu irmãozinho A pessoa precisava De uma bênção A vida toda Diz Tem Deus Se tu existes Me coloca na igreja Certa Me leva um dia Oh Deus Eu quero entender A tua palavra Um dia liga o show Da fé Vem aqui Ou vai em outra igreja E o pastor Parece até que sabia Da oração E fala Não Isso não é Deus Não é desse jeito Que quer responder Mas como é que não era? E perde a bênção Esse ficou mudo Quando saiu lá Do Santo dos Santos Ninguém sabia o que aconteceu Ele falava só por sinal Estava igual o surdinho aí Falando E só falou Voltou a falar Quando o garoto nasceu E todo mundo queria pôr um nome Ele pediu uma tabuinha dela E ele escreveu João É o seu nome Aí a boca É ali o que soltou E ele começou a louvar a Deus Qual é o ponto que eu entendi aqui? Ele orava Mas não cria na resposta E continuava orando Mas não cria O anjo veio Não temas A tua oração foi ouvida Mesmo não crendo O anjo veio ali Porque já não tinha mais tempo Era o momento esse E o Zacarias ainda disse Para o anjo Ele faz um discurso bonito O enviado de Deus Do que aconteceu Mas como é que vai acontecer isso? Você não creu? Vai ficar mudo Meu irmãozinho Meu irmãozinha Você sentiu pela palavra Deus falou o seu coração Segura naquela hora Agradeça a Deus E tome posse Porque Deus faz um milagre na sua vida É o que ele está nos mostrando hoje Curve a cabeça e feche os olhos Pai, obrigado Porque a tua palavra não falha A tua palavra é poderosíssima E eu tenho certeza Que o Senhor está operando aqui em nosso meio Ajude essa pessoa a receber tudo o que o Senhor tem para ela Eu vou abençoá-la agora Como ministro da palavra Eu desfaço todo mal que está nessa vida Repreendo e ordeno Mal, saia desta pessoa Vai embora agora Não oprima mais Em nome de Jesus Obrigado Senhor Em nome de Jesus Olha para mim Missionário Eu creio E eu quero ficar liberto da minha dor agora Dor física Pode ser da zica Pode ser da zica Do chikungunya Do que for Dor de cabeça Cefaléia Mas tanta coisa que tem Ou pode ser Tô moral Eu tô triste Tô aborrecido Olha eu vim aqui hoje Precisando de ouvir uma palavra E se liberta desse mal Você está com qualquer tipo de problema Na sua alma Ou no seu corpo Fique em pé Que eu vou lhe abençoar Em nome de Jesus Bem rápido Não demora não Quem demora meio minuto Não crê no que vai fazer Quem crê Não tem que olhar Se todo mundo fica Porque nem todo mundo À vez está com o problema Que você está Olha para mim aqui agora Creia que eu vou orar E Deus vai passar E vai operar Poderosamente agora Pai Eu oro por todo esse povo Que está orando comigo agora Que está com problema Desde a sola do pé Até o alto da cabeça E pode ser qualquer praga Inclusive uma chateação Em casa No trabalho Um desespero Em que essa pessoa A pessoa até ia acabar Com a própria vida Seja o que for agora Está amarrado Todo o mal Que oprime essas pessoas E eu repreendo agora E eu ordeno Força maligna Saia Vá embora Não oprima É uma ordem Em nome de Jesus E você diz Obrigado Senhor Eu creio Olha para mim aqui agora Vê se a sua dor sumiu Se a sua pressão Na alma Espera um minutinho Para você sentar Que Deus está operando Deus está fazendo Coisa grande aqui agora Missionário Sumiu Eu estava assim Chateado E foi embora E a dor desapareceu Quem é que o mal sumiu Levanta a mão Em nome de Jesus Que eu quero ver E agradecer O senhor aqui na frente O que foi? Estou aliviado Eu cheguei aqui Muito deprimido Estava difícil a situação E Deus visitou o senhor agora Olha Segura essa bênção Que a sua Eu estou feliz Graças a Deus Estou chorando de felicidade Porque eu estou Estou liberto Que bonito É a sua saída hoje Deus trouxe e mandou eu orar Para o senhor Dessa maneira Porque eu determinei Que eu vinha buscar Minha bênção Que coisa bonita E eu vim aqui Para lhe abençoar E vou levar Vai Em nome de Cristo Em nome de Jesus Aleluia E a senhora foi o que irmã? Chateação Chateação também Doença em casa Problemas Com filho Com Com Separação De filho Mas foi embora agora? Foi embora Glória a Deus Obrigado A irmã lá O que foi? A paz Eu estava sentindo Muita dor no estômago Ontem Desde ontem Eu vomitei Hoje de novo E graças a Deus Agora eu fui curada Glória a Deus Em nome de Jesus Você foi o que jovem? Há duas semanas Eu estava com falta de respiração Estava com O meu peito estava apertado Toda hora E eu não conseguia assistir o culto E agora eu estou Glória a Deus Fica alegre Porque Deus me visitou Você meu amigo? Estava com Um peso sobre o corpo Sobre a alma Agora estou Liberto Foi liberto agora Lá na galeria O que foi? Eu estava com muita angústia No coração E depois dessa oração Eu senti uma paz Um alívio Amém Não tem vergonha de contar não Que isso é para a glória de Deus E você foi o que? Eu estava com dor nas costas Saiu agora Saiu tudo agora? Vamos fazer o seguinte O tempo hoje está curto para mim Que o programa da Band É menor Quem foi curado Levanta a mão assim Diga Obrigado Jesus Senta um pouquinho Em nome de Jesus Deixa eu falar aqui agora Para os patrocinadores Que eu estou fazendo um apelo Essa semana Que alguns não depositários Compromisso E construção do templo A coisa está muito forte E se você ainda Não nos ajudou Você que fez o compromisso Com Deus Se puder O banco Nas próximas horas Depois está Eu agradeço Ou transferir pela internet Porque uma coisa Eu tenho certeza O rei David Fui moço E agora sou velho Nunca vi o justo Desamparado Nem a sua descendência Nem de galpão Nós vamos cumprir Todos cumpridos Nesse mês E quem é justo Cumpra o que prometeu A Deus Missionário Eu perdi o boleto Vai em qualquer agência Do Bradesco Anota aí No caixa Pela internet Faça transferência No caixa eletrônico E a nossa agência Do Bradesco É 3378-2 3378-2 E a nossa conta É 29315-6 29315-6 Banco do Brasil Agência 0101-5 0101-5 E a conta 62120-X 62120-X A construção do templo É a agência do Bradesco É 3378-2 E a conta é 1532-96 Traço 0 1532-96 Traço 0 Vá porque nós estamos precisando Em nome de Jesus E você que não é patrocinador ainda Mas já sentiu a chamada Eles vão passar Você pega aqui Preencha Nome e endereço Basta somente isso Me devolva essa parte E depois você vai ao banco E deposita Aquilo que Deus falou Seu coração Se Ele falou Não temas Não diga Mas como é que vai ser Deus sabe Deus, então estou te obedecendo Seu mandou ser patrocinador Agora me dá as condições E Deus vai lhe dirigir E você vai cumprir O seu voto Em nome de Jesus Para escrever Telefone do Rio 0 Prestadora 21 21413510 E de São Paulo 3181 9022 3181 9022 0 Prestadora 11 Para São Paulo 0 Prestadora 21 Para o Rio Pessoal da Band Porque a de Esporte O programa para por aqui Deus abençoe vocês E aqui nós vamos continuar Em nome de Jesus Por isso que eu tive que correr Porque o dia de futebol Ele é menor na Band Mas fiz o trabalho Que tinha que fazer Agora voltando aqui Já que estão falando Do patrocinador Você que sente Pega agora E enquanto você preenche Eu vou inverter a pauta aqui E vou falar agora Responder perguntas Vamos às perguntas Em nome de Jesus Por favor Missionário Um jovem Que tem um problema mental O pastor pode batizar ele Só com o consentimento Dos pais? Olha Esse é um caso Muito delicado Porque não é o batismo Em que salva Agora se estão Tão apertados Já para batizar Por que não orar Para Deus curar Do problema mental Mas missionário É muito difícil Será que é? A Bíblia diz Que não há impossíveis Para Deus Nós é que fazemos Uma das coisas Que eu noto Nas pessoas É a falta de fé Para curar os olhos Quando eu oro Deus cura olhos Que não é brincadeira Mas pouquíssima vez Eu vi gente chegar Para mim Até pregador Missionário Ora para eu não ficar Na vista Ficar com problema na vista Eu fui curado Aos 20 anos Orei 4 meses Direto Quando eu tive astigmatismo E tive que usar óculos Mas eu dizia Deus eu não aceito Está a palavra Mas falava bravo Eu às vezes Na minha casa Eu morava sozinho Eu e o irmão No Rio de Janeiro Nós somos do Espírito Santo Morar lá Eu antes de sair de casa Eu me ajoelhava Senhor escuta aí Aí eu ia Me colocava de joelho Desse jeito Todo dia Isso era um ritual Quem é verdadeiro? A tua palavra Ou o doutor? Parece que é o doutor Porque se eu não usar esse óculos Corta uma dor de cabeça aqui Parece que vai separar a cabeça Em duas partes Mas senhor Está escrito aqui Verdade Isaia 53, 4, 5 Verdadeiramente Ele tomou subição A nossa liberdade Nossa dor Levou subição Mas eu ia devagarinho Falei assim Foi filho para a nossa Invenção É muito para a nossa Iniquidade O cachorro que estava Passando o Senhor E pelas suas pisaduras Fomos sarados Deus eu prefiro Crer que é o Senhor Vou usar esse óculos Pegava ele do chão Até o dia Que o Senhor me curar Mas eu protesto Virar para o óculos E dizer Como eu te odeio Eu não gosto de ti Qualquer dia eu te jogo fora Isso era todo dia Pessoal Todo dia Andando na rua Eu era vendedor Chuvia né Eu tinha que limpar o óculos Pegava o lenço Quando estava limpando o óculos E secando Eu dizia assim Só te uso Porque eu preciso de ti Um dia eu te jogo fora Você vai ver Alguém dizia Eu vi um jovem louco Na rua Tão novinho 20 anos Falando com uma coisa inanimada Eu falava com quem Estava fazendo Usar aquela coisa inanimada Que é o demônio E lutei Lutei E o dia chegou Que Deus me curou Pessoal Aí a pessoa Vem uma pessoa Que nasceu com um problema Por que não orar? Por que não acreditar? Você acha que Jesus Se estivesse aqui Ele não curaria? Claro missionário Mas ele não é o mesmo Hoje como foi E será no futuro Para sempre Ele não disse E eis que eu estou Convosto Os dias até a consumação Do século Jesus Nós temos que crer Para Deus curar Agora a questão De batizar ou não Vamos entender a situação Aí o pastor Que vai fazer o batismo É que julgue Não eu Nem você Segunda pergunta Por favor Missionário Posso protestar Contra a decisão De uma autoridade? Ô meu irmãozinho Por que você está pensando Em protestar Contra a autoridade De uma decisão? Você pode não aceitar E fazer um recurso O advogado faz lá E pede Faz um recurso Faz a revisão Da decisão Da autoridade Ficar na casa Lá do juiz O senhor é bandido Você vai Enganando Então Pensa direitinho O que você vai fazer É melhor Seguir os caminhos Normais da lei Agora antes De protestar De fazer o recurso Abre a Bíblia E fala Senhor Se eu estou errado Eu mereço a sentença Se eu não estou O senhor vai me ajudar Eu vou pedir Para fazer o recurso Vamos recorrer disso Mas o senhor É o Deus da justiça E meu irmãozinho Aí eu acho que você vai Bem sucedido Em nome do senhor Jesus de Nazaré Tá bom Obreiros Obrigado Deixa eu falar agora Com a dona Eliana Será que ela já está Lá a postos Dona Eliana Tudo bem? Tudo bem Missionário A senhora gostaria De protestar Quanto a decisão Da autoridade? Não Missionário Com certeza A autoridade é instituída Por Deus Um recurso Dá para fazer Para ela poder Ver lá A estança superior E ver a coisa Bom Dona Eliana O filme desse mês Como é que é o nome dele? O título O título do filme Missionário Mais que vencedor Muitos clientes Desqueriram conosco Só elogio Não para isso Mas para todos os filmes Da graça Porque esse cidadão Tornou-se um vencedor E ele escreve É fato real Agora O livro do Oro Orovis Que eu queria que Todo mundo lesse Dona Eliana Missionário Quem não leu Quem não leu Tem que ler Maravilhoso Se chama O milagre Da semente Da fé Que vai ensinar As pessoas Andarem nos caminhos Do Senhor E serem abençoados Eu agradeço Depois do culto Aí o pessoal Vai aqui do lado Aqui no shopping Tem um shopping No Rio Lá em Madureira O lado da igreja Não tem tudo Em campo Tem entrada Da igreja Mas você de qualquer lugar Faça uma visita Agora o shopping Do povo Pelo site Spovo.com.br www.spovo.com.br E tudo bem Aí está bem Em nome de Jesus Você sabe Que a Baiana Conseguiu chegar Pessoal Consertaram o pneu Do navio lá Vem cá Dina Santos Ela não conhece Bem aqui em São Paulo Não sabe Que passar no Tietê Tem que ter navio E ela é acostumada O ferro e bote Que fala em Salvador Não é isso? Ela fala ferro e bote E você já usou O ferro e bote Alguma vez lá? Eu já Bastante vezes Vai lá para a ilha de Itaparica? Na ilha de Itaparica Muito bom Inclusive eu passei Minha lua de mel Essas coisas Não vão falar aqui agora não Dina Você que tem Como é que é A canção que você vai cantar Agora com essa voz Toca nele agora E o que acontece Quando toca nele Quando toca em Jesus Sai milagres Sai cura Libertação Olha esse CD Se tem um CD fenomenal É esse aí Mas só tem coisa boa A letra vai passar E nós vamos cantar Com toda alegria Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Toca nele agora Toca nele para a tua vitória Toca nele agora Toca nele agora Ele está passando Ele está passando E entregando a tua vitória É hoje que o milagre É hoje que o milagre vai acontecer É hoje que ele vai te dar vitória É hoje É somente crer Deixa Deus fazer o que ele quer Até crente vazio Não vai se conter Vai ser carregado De tanto poder Essa glória que desce hoje Vai explodir o inferno inteiro Ela vai sacudir Quando todo poderoso Começar a agir Toca nele agora Toca nele agora Ele está passando E entregando a tua vitória Toca nele agora Toca nele agora Ele está passando E entregando a tua vitória Toca nele agora Toca nele agora Ele está passando E entregando a tua vitória Toca nele agora Toca nele agora Ele está passando E entregando a tua vitória Vai ser glória daqui, vai ser glória de lá O fogo vai descer, é só você deixar Nem na parede tem fogo Razão viva sobre o altar Vai ser muita glória Toca nele agora Toca nele agora Ele está passando E entregando a tua vitória Toca nele agora Toca nele agora Ele está passando E entregando a tua vitória Vai ser glória daqui, vai ser glória de lá O fogo vai descer, é só você deixar Nem na parede tem fogo Razão viva sobre o altar Vai ser muita glória Toca nele agora Toca nele agora Ele está passando E entregando a tua vitória Toca nele agora Toca nele agora Ele está passando E entregando a tua vitória Toca nele agora Toca nele agora Ele está passando E entregando a tua vitória Glória, toca nele agora, toca nele agora, ele está passando e entregando a tua vitória. Toca nele agora, dê glória a Deus e toque aí. Esta glória, toca nele agora. Glória a Deus. Obrigado, Luciana. Obrigado. Obrigado, gargantinha forte, não é, pessoal? Deus abençoe assim, continua sempre abençoando o povo aí e sendo usada pelo Espírito de Deus. Mas você vê o Zacarias, o homem era justo, era íntegro, irrepreensível. Orou a vida toda pedindo que Deus mandasse o neném. O anjo veio de cara e disse, não temas, não duvide. Estava ali para uma missão especial. E quando deu o recado, mas como é que isso vai ser? Eu já sou velho, minha mulher é velha. Homem, creia, mulher, creia. Meu amigo, Deus sabe o que tem de fazer para lhe dar felicidade. Ele está lhe oferecendo. A sua vida começa no momento que você ouve a palavra, crê, e Deus entra em ação e opera. Sem isso não tem jeito, mas com Jesus tem jeito. Não deixe de maneira nenhuma que o inimigo lhe engane. Você orou até hoje, não descreia da sua oração, da sua fé, ao contrário. Não, Deus falou comigo, eu estou falando, a benção é minha. Mas você tem que crescer diante de Deus. Você tem que entrar na presença do Senhor e assumir tudo que é seu. E Deus então lhe dará a vitória completa em nome de Jesus. Vamos agora abrir o coração para a glória do nosso Pai. Por favor. Missionário, minha mãe tem sofrido muito e isso me entristece demais. Ela está com problemas na visão. Não consegue enxergar muito bem por conta da diabetes e também está com hipertensão. Não consegue mais sair de casa e isso está causando uma depressão muito forte. Tudo isso tem me preocupado, pois não consigo vê-la sofrendo assim. Missionário, o que devo fazer para ajudá-la a sair dessa situação? Por favor, me ajude. Olha, você tem que perguntar ao Senhor Deus. Deus me dirige na palavra. Aí Deus vai dando experiências. Todo mundo tinha que crescer na graça de Deus. O triste é que as pessoas... Eu não sou pastor, para que eu preciso crescer? Você é um filho de Deus. Se é empresário, Deus pode usar muito no mundo empresarial. Se você é um advogado no mundo jurídico, é um médico na medicina, se é um jogador de futebol no seu esporte. Se você é uma dona de casa, na criação dos filhos. E sendo aposentado, o que for. Você tem que se preparar para poder servir a Deus, não só agora. A palavra de Deus diz para você ouvir... Onde está isso? Esse é Provérbios 19 e 20. Olha, isso aqui é muito importante você pegar. Olha, eu preciso mudar. E falar para Deus. Deus, eu vou ter uma velhice muito triste desse jeito. Eu tenho que mudar. Esse recado aqui é 19 e 20. O Senhor Deus diz assim para todos nós. Ouve o conselho. O que Ele lhe falar, soprar no seu entendimento, você vir a entender, é você dar ouvido. Não é só escutar, não. Ouvir é escutar e dar ouvido. Atender. Ouve o conselho. Tem pessoa que não liga, não. Deus fala e acha que Deus é meio bobinho. Faz o que dá na cabeça. Não, eu quero cuidar da minha vida. O missionário fala por isso. Isso não. Ouça o conselho. Quando você vai em oração e vai à Bíblia, você deve dizer, Deus, é como se eu não soubesse nada. Eu quero aprender tudo aqui hoje. Que pode ser que por muitos anos você foi iludido pelo maligno. Com uma coisa. Até que você um dia tem os olhos abertos. Não. A Bíblia diz isso. Eu vou buscar. Então, ouve o conselho e diz o seguinte. E recebe a correção. Deus está lhe corrigindo. Não despreze, não. Não, eu recebo. Deus falou comigo. Aquela pessoa até me ofendeu porque eu estava precisando mesmo. Na hora eu fiquei chateado. Deus perdoa-me por ter ficado e perdoa ela. Por ter até cirado comigo. Mas ela estava certa. Eu estava errado mesmo. O pior é quando a pessoa às vezes fala com razão. E a outra pessoa mente. Eu não. Não. E você está sabendo o que é. Ouve o conselho e recebe a correção. Para quê? Para que sejas sábio nos teus últimos dias. Tomando conta de você. No caso aqui dessa senhora que está falando da mãe. A mãe provavelmente não teve esse entendimento bíblico. Podia até ser de uma boa igreja evangélica. Como muitas vezes nós somos de uma boa igreja. Mas não estamos bem. Aí o que que ocorre? Temos que ouvir o conselho. Receber a correção. Agora mesmo abrir uma porta aqui. Tinha gente indo ali. Tinha que estar ouvindo a palavra. Tentei que anotar. Quem estava indo ali contando o caso. Que se vê a igreja para fazer. Passear só. A gente vem aqui para ouvir a palavra. Para aprender e tomar posse. Como ficou feio aqui. Todo mundo deve ter corrido. E às vezes até pastor. Não sei. Não posso julgar. Mas é feio isso. Eu sempre aprendi que um obreiro está pregando. Eu presto atenção. Uns 25 anos ia no Rio. Ia para o aeroporto. Mas vim para São Paulo. Seis e pouco da manhã. Liguei o rádio. Tinha um obreiro falando. Era um sábado. Eu vinha pregar sempre. Porque nasce veram a Martins. E pegava a reunião de nove horas. Dava direitinho. Pelo porto pegava. E era um pastor. Dormiu até mais tarde. Era um obreiro. Falava um pouquinho errado. Mas o que ele falou até hoje. Está no meu coração. Nossa. Que palavra bonita. Aprenda. Dá ouvidos. Eu fico triste. Às vezes reunião de pastor aqui. Tem um lá fora. Fica com a chavinha do carro assim. Parece um pecador. O pecador faz isso para alguém. Ver que ele tem carro. Coisa triste. Então tem que fazer. Depois fica nos últimos dias. Fica. Não é mais sábio. Aí não sabe o que fazer. Não estou falando que é o caso da moça não. Falei aqui agora. Porque é feio o que eu vi aqui agora. Ouve o conselho e recebe a correção. Para quê? Para que seja sábio nos teus últimos dias. Deus não quer ninguém no último dia tropeçando. Nos últimos dias. Passando por momentos difíceis. Ao contrário. Deus quer salvar todo mundo. Livrar todo mundo. Abençoar todo mundo. E nós temos que fazer isso. Então fica o conselho para a senhora. Peça a Deus essa direção da palavra. Deus eu preciso. Minha mãe precisa. E Deus há de lhe dar em nome do Senhor Jesus. Pode pedir com o nosso Deus. O Deus da Bíblia. É Deus verdadeiro. É Deus que honra a palavra dele. E vai ser uma verdadeira bênção para você. Agora vamos falar da nossa TV. Porque daqui a seguida eu quero fazer uma oração poderosa em seu favor. Há muita gente que está precisando. Se alguém não precisa. Outros precisam. E precisam muito agora. Por favor, em nome de Jesus, roda um momento a nossa TV para a pessoa poder entender o que é a nossa TV. Por favor. Há uma programação selecionada. A novela da vida real é muito bom, gratificante, ajuda muito a gente. A televisão estava muito ruim. Eu falo, não, põe na nossa TV. Mas não dá para pagar. Falei, dá sim. Falei, põe aquele de 45 e vocês vão dar conta. E eu falo, olha, é uma benção. E elas me ligaram e falaram, mãe, não tem coisa melhor. Falei, é só vitória. Falei, glória a Deus por isso. E às vezes eu falo para minha filha. Eu falo, olha, se não tem tempo de ler a Bíblia, liga no canal 25 e escuta. Deus vai falar com você. No Brasil todo teria que ter a nossa TV. Porque é uma... É separado. É uma coisa preparada por Deus. Meu irmão, eu estou bem convencido que é o demônio que não deixa a pessoa para a nossa TV em casa. E Deus fala. E a pessoa é igual Zacarion. Em vez de ouvir Deus, não temer, não. Se ele falou, como a mulher disse, põe o pacote menor. Que era 44 no quebradinho. E nós diminuímos para 41 e um pouco nessa reforma que nós fizemos. Tem 11 canais evangélicos. Vai ser uma benção na sua casa. Faça hoje a pré-inscrição, nome, endereço, telefone, número, hora de ligar. Mas você tem que ser forte. Porque o demônio não vai querer que você ponha. Lutar. Isso é um ministério. E você, com esses canais, você vai ouvir a pregação da palavra. Você vai entender o que Deus tem para você. Isso vai abrir o horizonte para você. E quando você menos esperar, você já tem a felicidade em casa. Porque aquela palavra vai vir, vai lhe levantar. Eu estou falando, tenho certeza, usado por Deus. Tem gente que já falou 10 vezes para o Senhor. Senhor, eu vou colocar. Mas não dá. O precinho que nós cobramos pelos canais do pacote graça, 41,87, é menos que R$1,40 por dia. Com R$1,40, você vai na padaria, pede lá dois sanduíches com mais dois sucos. Coitado de você. Você não vai comer nem a metade do pãozinho lá com essa fração por dia. Isso aqui vai ser a sua felicidade. Pode escrever que eu estou falando em nome de Jesus de Nazaré. Você que está em casa, vá para o site www.nossatv.tv.br www.nossatv.tv.br Vai ali, você pode fazer tudo ali. Você que está em casa e quer fazer pelo telefone de inscrição, liga para nós agora. O telefone do Rio, que é 0prestadora21, é 3265500. 3265500, 0prestadora21. São Paulo é 0prestadora11. É o 3181 7027. 3181 7027. E pode escrever que chegou a hora de você mudar a sua família. Como essa senhora aconselhou e a filha colocou, você também vai ver. Pessoa que está a ponto de separar e onde os filhos vão ser criados, de que maneira, mas eu não quero saber mais. Depois vai arranjar outra ou outra e a coisa vai ser feia. Põe em casa para mudar de vida em nome de Jesus. Agora eu queria todo mundo de pé que nós vamos orar agora. Meu irmão, é para Deus descer fogo na sua vida. Você que está em casa agora, precisando, está nos assistindo pela RIT ou pela RedeTV, ou outro canal de televisão, chegou o momento importante agora. Pai, estamos entrando em oração em nome de Jesus. Estamos entrando para vencer, para jogar por terra todo o poder do mal, para desfazer toda a obra maligna, para o Deus trazer a libertação para essa pessoa que hoje viu, que ela orou tantas vezes, e agora que a bênção está chegando, ela está querendo separação, Pai. encerrado, fechou o coração, encerrado. Agora Deus é a hora da bênção. Ela pediu, pediu e o Senhor atendeu. E na hora que o Senhor está dando a bênção, essa pessoa agora se fechou. E ó Deus, e quem sabe, até com outra atitude. Pois Deus, agora eu oro em favor dela, eu vou quebrar todo o poder do diabo que está nessa vida, e eu digo agora, trazendo essa doença, essa maldição, e eu mando agora, saia, vá embora, eu não estou pedindo, eu estou exercendo autoridade, desapareça agora, em nome de Jesus Cristo. Eu estou desenvolvendo umas ideias. O Carlos tem uns amigos que trabalham para uma financeira. Ele consegue fazer uma lista de pessoas que estão prestes a perder seus veículos para o banco, e depois oferecemos mil dólares para comprar a dívida delas. Passamos um cheque de uma empresa falsa e saímos com os carros delas. Olha, sem chance, cara, eu não vou fazer isso. Isso vai ser a nossa liberdade, cara, ou nos levar para a prisão. Essa parada em Vegas vai render o que você precisa, e os jogadores, meu amigo, são profissionais. Para mim, chega. Chega quando eu disser que chega. Aqui é da polícia, queremos falar com o Mario Lopes. Ele está fugindo. Este é você? Não pode continuar fugindo. Como eu estou? Você está no hospital. Não existem consequências para o que ele fez. Ele merece uma segunda chance. Eu nunca erraro mais confiar em você. Busque no fundo da alma, e você saberá exatamente o que fazer. Deus me colocou onde eu preciso estar. Plantar com a semente da fé é o segredo de uma vida de sucesso. Oral Roberts, um dos maiores evangelistas dos últimos tempos. Neste livro, abre o coração para fazer de você um vencedor. O milagre da semente da fé. Adquira já o seu. Um produto Graça Editorial. Um projeto abençoado com letras de R.R. Soares. Minhas canções na voz de Sandrinha. Um projeto abençoado com letras de R.R. Soares. Um projeto abençoado com letras de R.R. Soares. Um projeto abençoado com letras de R.R. Soares.